Veja o número 12.345, nele o 5 representa 5 unidades, o 4, 4 dezenas, o 3, 3 centenas, o 2, 2 unidades de milhar e o 1, 1 dezena de milhar. Olha, observa aqui, 23. Quando você observa esse 2 e esse 3, você pensa, aqui são 2 unidades de milhar e aqui são 3 centenas. Se você observar esse 2 e esse 3 como um bloco só, como uma coisa só, você vai enxergar 23. 23 o que? 23 centenas, porque cada unidade de milhar são 10 centenas. Então, você tem aqui 23 centenas. Da mesma forma, você pode olhar para esse 34 e entender como 34 dezenas. Da mesma forma, você pode olhar para esse 234 e entender como 234 dezenas também. Vou olhar para esse 345 e entender como 345 unidades. Sempre você pode separar um bloco e ler aquele número como sendo uma quantidade que indica o número de vezes que aparece a menor ordem. Por exemplo, 123 centenas. Você pode sempre separar assim, 234 dezenas. Tenha isso em mente. Vamos dividir 12.345 por 6. Vamos começar da esquerda para a direita. Esse 1 representa uma dezena de milhar. Se você entender uma dezena de milhar como um objeto sólido, uma coisa só, 1, não pode ser dividido em 6 partes, a menos que você quebre esse objeto. Então, como você tem apenas uma dezena de milhar, não pode dividir por 6. Você vai quebrar essa dezena de milhar e entendê-la como 10 unidades de milhar. Como tem 2 unidades de milhar aqui, você junta todo e considera 12 unidades de milhar. Como você sabe a tabuada dos 6, você sabe que dá para formar 6 grupos de 2 unidades de milhar. Então, imagina assim, você tem 12 unidades de milhar e quer dividir para 6 grupos em quantidades iguais. Cada grupo fica com 2 unidades de milhar. É o que esses 2 representam. Depois de fazer essa distribuição, não sobra mais nenhuma unidade de milhar. Mas você ainda tem aqui 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades para dividir para 6 grupos. Então, vamos continuar a divisão. Vamos considerar agora aqui as 3 centenas. Então, você tem aqui 3 centenas. Certo. Mais uma vez, se você considerar 3 centenas como 3 objetos fixos que você não pode mexer, são 3 coisas. Não dá para dividir para 6 grupos. Então, você vai ter que, antes de fazer a divisão, você vai ter que imaginar essas 3 centenas como sendo 30 dezenas. Porque cada centena são 10 dezenas. Certo. Se você passar a imaginar esse número como 30 dezenas, como tem 4 dezenas aqui, vamos juntar logo tudo, né? E vamos considerar as 34 dezenas. Veja que a gente não colocou aqui nenhum algarismo referente à distribuição das centenas. Por isso que a gente põe um zero. Para dizer que aqui tem zero centenas. Já que a gente não distribuiu as centenas. A gente vai distribuir o que? As 34 dezenas. Na tabuada dos 6, você sabe que 6 vezes 5 é 30. Isso significa que você pode dar 5 dezenas para cada um dos 6 grupos. Fazendo isso, você terá distribuído 30 dezenas. Mas ainda vai ficar 4 dezenas para serem distribuídas. 4 dezenas. Se você considerar as 4 dezenas como 4 objetos, não dá para dividir para 6. Mas se você pegar cada dezenas e transformar em 10 unidades, você vai ter 40 unidades. Esse 4 passa a representar 40 unidades. Como já tem 5 unidades ali, a gente junta tudo que é unidade num conjunto só. Então a gente tem 45 unidades para dividir para 6 grupos. Com quantas unidades cada grupo vai ficar? Se eles têm que ficar com quantidades iguais? Certo. Na tabuada dos 6, você sabe que 6 vezes 7 é 42. Isso significa que dá para você distribuir 7 unidades para cada um dos 6 grupos. E você vai ter distribuído 42 unidades. Restando ainda 3 unidades. Mais uma vez. 3 unidades não dá para dividir para 6 se você considerar a unidade como um objeto sólido. Mas se você dividir esse objeto, se você puder dividir, você vai dividir em 30 décimos. Como você está falando de décimos, que é menor do que uma unidade, você tem que colocar a vírgula, certo? E 30 décimos para dividir para 6 grupos com quantidades iguais vai dar 5 décimos para cada grupo. Porque você sabe da tabuada dos 6 que 6 vezes 5 é 30. Aí não sobra mais nenhum décimo. Acaba aqui a divisão. 12.345 dividido por 6 é igual a 2.057,5. O que eu quero nesse momento não é que você aprenda a fazer essa conta com velocidade. É que você entenda o que você está fazendo em cada passo. Eu vou fazer mais vídeos nesse sentido. Qualquer dúvida, você pode utilizar os comentários. Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado. Obrigado.